Olá pessoal, sou Ana Ferrante e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos continuar aqui pintando a nossa ursa, certo? Eu estou pintando aqui numa fralda, que é um pedido. E eu já deixei disponível o risco para vocês na minha página, que é riscos e vídeos Ana Ferrante, certo? Eu estou preenchendo agora aqui a parte aqui da cabeça e das orelhas dela com a cor areia misturada com diluente, certo? Estou usando o pincel de cerdas macias, calo vermelho, e venho, olha, preenchendo delicadamente, seguindo a trama aqui do tecido, porque eu já estou pintando essa parte aqui mais fina do tecido. Vou virar aqui um pouquinho, que vocês vão ver. Olha, essa parte aqui mais fina da fralda. Vou preenchendo, olha. Olha, essa parte aqui. Vou preencher também essa parte interna aqui da orelha. Preencher bem aqui os cantinhos. Vou preencher aqui embaixo também. Vou pegar mais um pouquinho de diluente. Quem não tiver o areia, pode preencher com palha. Ela vai ficar um pouquinho mais clara do que essa cor aqui. Eu também já fiz ela com os tons de ocre, siena, ficou muito bonita. Agora, eu vou fazer essa bem clarinha aqui. E aí Olha, até aqui no focinho dela, vou preencher com areia. Deixando aqui o olho dela de fora e o nariz dela. Agora, com a cor camurça. Olha, pouquinha tinta. Olha, pouquinha tinta. Eu venho aqui, olha. Eu vou preencher essa orelha. Bem em volta aqui, olha, do contorno. Vou subir aqui um pouquinho. E já venho, olha, esfumando a minha tinta. Bem delicada, porque aqui é aquela parte mais fina da fralda. Tá? Sem esfregar muito o pincel. Sem apertar muito o pincel no tecido. Olha, a mão bem suave. Eu venho aqui, olha, sombreando. Essa orelha aqui também, eu vou fazer a parte interna, olha. No contorno. Aqui atrás, olha, desta orelha. E venho, olha, esfumando a tinta. Um pouquinho de tinta aqui atrás. Pronto. Aqui nesse cantinho também, olha. Bem aqui entre a orelha e o lacinho dela. Vem aqui no contorno, olha. No contorno. E coloco o camurça. E vou esfumar aqui um pouquinho. Nessa parte aqui, olha, debaixo da tiara dela também. Olha, já venho esfumando. Novamente, olha. E já venho esfumando. Embaixo aqui, olha, do lacinho dela. Deixando aqui um pouco mais forte a cor. Olha, e saindo aqui para os lados mais suave. Nesse cantinho aqui também. Olha, aqui atrás do focinho dela também. Olha. Essa parte aqui, vou deixar um pouquinho mais escura, olha. No cantinho aqui do olho, olha, bem pouquinho a tinta aqui nesse cantinho. Vou tirar o excesso do pincel. E vou espalhar. E vou espalhar. Aqui no bracinho dela também. Vou pegar o pincel menor de cabo vermelho, número 2. Olha, vou trabalhar aqui embaixo. Perto do vestido, só um pouquinho de tinta. Agora, venho aqui, olha, na mãozinha dela, separando os dedinhos. Olha. Pronto. Vou fazer aqui, olha, nesse detalhe aqui do pelo dela. Pronto. Agora, eu vou entrar com a cor marrom. Marrom. Vou pegar um pouquinho a tinta e vou tirar o excesso na bandeja. Olha, só o pincel sujo. Eu venho aqui, lá no contorno. Muita gente não gosta de pintar fralda. Mas, a pintura em fralda, ela dá um retorno muito bom pra nós. E é muito gostoso pintar também. Olha. Fiz aqui a sombra. Olha, estou fazendo aqui a sombra bem delicadinha. Venho aqui no cantinho. Faço aqui o contorno. Vou tirando o excesso de tinta do pincel. Vou passar aqui, olha, por dentro da orelha dela. Um pouquinho de marrom. bem delicada a pintura. Bem delicada a pintura. Vem aqui, olha, no contorno da orelha. Não precisa muita tinta. Olha, agora por trás aqui da orelha. Na parte de trás, olha. Vou tirar o excesso de tinta. E vou trabalhar essa cor. Aqui atrás da tiara dela. Essa parte aqui traz a cabeça. Vem, olha, já ajeitando a cor. Embaixo aqui, olha, do lacinho dela. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais forte e vem, olha, pra cá só com a sujeirinha do pincel. Vou reforçar esse cantinho. Aqui atrás do olho, só uma sujeirinha do pincel. No focinho aqui também. E essa parte aqui um pouquinho mais escura. Vou tirar o excesso de tinta do pincel, vou lavar o pincel e vou trabalhar essa parte aqui, olha. Vou tirando as marcas do pincel. Vou lavar novamente o pincel. E venho, olha, trabalhando a cor. Vou pegar um pouquinho de camurça, vou descer aqui, olha, na testa da ursinha. Bem pouquinho. Olha, só a sujeirinha de tinta no pincel marrom. Eu vou pegar, olha, vou sombrear aqui um pouquinho. E já venho, olha, esfumando a tinta. Vou trocar de pincel e pegar um menor, de cabo vermelho, número 2. A cor marrom, eu vou trabalhar aqui, olha. Os cantinhos. Vou tirar a tinta do pincel, volto com o pincel limpo, olha, e venho ajeitando a cor. Olha, com a cor pêssego, pêssego, vou pegar só uma sujeirinha e vou passar aqui no focinho dela, olha, bem pouquinho. Vou limpar o pincel. Agora eu vou pegar a cor branca. Branco. Deixa eu voltar aqui no braço dela, olha, que a gente já estava esquecendo de sombrear aqui com o marrom. Olha, bem pouquinho a tinta. Estou com o pincel pequenininho. Eu venho fazendo aqui, olha, o contorno. Olha, pouquinho a tinta. Pronto. Esfumar a tinta. Pronto. Agora sim, com o branco no pincel, eu vou iluminar aqui um pouquinho, olha, essa parte aqui do focinho. Sem apagar as cores que eu já tinha colocado aqui, olha. É bem pouquinho a tinta. Aqui na mãozinha dela também, olha. Eu vou iluminar os dedinhos. Aqui um pouquinho o bracinho dela. Não precisa de muita tinta. Agora eu vou trocar de pincel. Vamos lá na orelhinha dela, olha. Pouquinha tinta, eu vou bater lá na minha bandeja, olha. Venho iluminando aqui, olha. Branco. E venho, olha, fazendo os movimentos circulares com o pincel meio levinho para não entortar as tramas do tecido. Como eu disse, tem muita gente que não gosta de pintar a fralda. Mas não é tão ruim assim de pintar, olha. E ela tem um retorno bom para nós. Dá trabalho, mas é gratificante. Olha, aqui em cima eu vou colocar bem pouquinho branco. Nessa parte aqui também, um pouquinho branco. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais, olha. E aqui dentro um pouquinho. Aqui perto do olhinho dela também vou colocar deste lado, olha. e venho puxando aqui um pouquinho. Prontinho. Essa parte aqui está pronta. Com o mesmo rosa que eu preenchi a saia da ursa e o lacinho de fita, vou preencher o laço de fita dela. É aquele rosa... É... rosa bebê que eu misturei com aquele rosa mais escuro. Eu misturei essas duas cores. Rosa bebê e aquele rosa feio mais escuro. Eu misturei as duas cores e ficou assim, olha. Um rosa mais suave. Vou pegar rosa escuro e um pincel pequeno, olha. Eu venho sombreando o lacinho da ursa, a tiara dela, né? E aí Nos cantinhos... Nos cantinhos... Aqui atrás, olha, do nozinho da fita dela. Bem simples. Embaixo aqui, olha, do nozinho e um pouquinho aqui em cima. Vem, olha, esfumando. Deste lado também, olha, e já puxo para fora. Passei a tinta e vou, olha, puxar para fora. E já venho, olha, também esfumando a tinta. Vou reforçar aqui e aqui em cima. Pronto. Agora eu vou pegar branco no pincel. Branco. Vou, olha, iluminar essa parte mais clara. Novamente branco. No lacinho, aqui no nó do lacinho. Vou pegar branco no pincel. Então, eu vou pegar... Pronto, aqui está feita, olha, com o cabo do pincel e o rosa escuro, eu posso adicionar aqui, olha, algumas bolinhas. Aqui na parte da roupinha dela também. Prontinho, vou pegar agora um pouquinho de incolor, incolor e vou fazer o olho aqui da ursinha, olha, passei incolor, saindo um pouquinho para fora. Vou pegar branco e vou preencher. Aproveitando, olha, vou pegar a cor rosa chá, só uma pontinha de rosa chá e vou passar aqui, olha, meio pouquinho. Agora vou pegar marrom, vou preencher aqui o narizinho dela. Vou pegar uma pontinha de preto, olha, mas é bem pouquinho. E vou escurecer a parte de baixo do nariz. E a parte de cima do nariz, eu vou pegar uma pontinha de branco, olha, bem pouquinho branco. Aqui no corpo da ursinha, eu posso pegar o preto ou o marrom ou o rústico. Aqui eu vou fazer com preto mesmo, olha, e vem aqui puxando uns fiozinhos, olha, mas é bem pouquinho, é como se fosse um contorno. E você vai já puxando, olha, uns fiozinhos, como se fosse um contorno. Aqui dentro eu vou puxar uns fiozinhos, pronto. Aqui em cima também. Olha, eu posso puxar um tracinho e vir aqui, olha, um tracinho, puxo alguns pelinhos. Aqui também, olha, na cabecinha dela. Aproveito e já faço aqui, olha, o contorno do laço. Então, vamos lá. Faço a sobrancelha dela, venho aqui, olha, puxando alguns pelinhos. A boca dela, aproveito, olha, eu vou fazer aqui o olhinho dela. Faço o contorno aqui do vestido dela. Bem delicadinho. Aqui eu puxo, olha, alguns risquinhos. Formo aqui, olha, as dobrinhas da saia dela. Aproveito, olha, faço aqui a beiradinha. Contorno aqui nas perninhas dela. Aproveito agora, olha, com o branco, eu vou pegar uma bolinha de branco aqui na pontinha do meu pincel, olha. E vou marcar aqui, olha, o brilho do olhar dela. E também aproveitando, olha, aqui no caracol. Nessa parte aqui, olha, do chão, eu vou pegar verde abacate. E vou dar leves batidinhas, olha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí